Eu me lembro também, eu fiz a mãe do Chitãozinho em Chororó, numa minissérie, e eu me lembro, eu vou responder essa pergunta com essa história, como Jesus Cristo fazendo uma parábola. Não, eu lembro que eu estava num restaurante, estava até com a minha família, em Campinas, e aí o Chitãozinho, ele veio até mim, eu não conhecia o Chitãozinho, e aí ele veio para mim com um olhar muito familiar, e os olhos marejados, ele falou assim, Vanessa, eu queria te dar um abraço. Imagina o Chitãozinho, era uma grande estrela naquele momento, o cara, ó, e aí ele falou, você fez a minha mãe. E nós assistimos, e você fez, eu sei que você não a conheceu, mas era tão parecido, que assim, nós temos um lugar no nosso coração, para você. Olha que lindo! Olha, então, esse é... Olha isso! É uma possibilidade que... Você mexe com afetos, né? Se não só, assim, afeto não só o lado positivo, mas no caso do Chitão era só positivo, né? Mas com a saudade dele, mexe com a... De repente, eu sei lá, o que envolveu a morte dessa mãe, percebe o tanto que... Olha onde eu vou entrar, olha onde... Essa pessoa aqui foi... colocar, amarrar seu burro. Então eu amarro meu burro em vários lugares. Agora, é cada trabalho é um burro amarrado. Exatamente, cada trabalho é um burro amarrado. E no caso do Chitão, foi uma coisa linda. Aquilo ficou comigo por dias. O olhar dele para mim, o afeto que... Assim, nossa, é uma coisa muito... Eu tenho certeza que isso tem mais valor do que os prêmios que você já ganhou, que não foram poucos. Com certeza. Foram muitos prêmios. Tem mais valor, tem mais valor.